E, Kurt, fala alguma coisa aí da sua área. Salve, rapaziada. Estamos de volta na área, começando o projeto de 2022. Rapaziada, é o seguinte. Agora, esses vídeos longos, vocês vão ver aqui no meu canal. Estou aqui, com o de rock. É isso aí, voltamos. No final de ano, nós paramos, né? Então, o que vai acontecer hoje? Hoje é mais uma saga aí do processo metamorfose. Só que detalhe, rapaziada. O pai deu uma secada monstra. Bonita, respeitada. E, nesse vídeo aqui, no final do treino, eu vou mostrar o shape pra vocês verem como que eu estou e o que que eu tive que fazer pra chegar nesse nível. Não foi fácil, mas uma coisa que eu vou falar que fez a diferença foi a alimentação, mano. A alimentação foi primordial pra eu poder, tipo, limpar, né? Porque, cara, eu tava tomando seis latas de energético por dia. E seis latas de energético por dia, além de me deixar extremamente acelerado, fazia muito mal pro fígado, pra saúde. Muita coisa ruim. Então, através de uma parceria, Dr. Felipe, vou marcar aqui o Instagram da Clínica. Quero agradecer, Dr. Felipe. Tem aqui o Coach Horse que tá me acompanhando, que agora a gente vai pegar treino todos os dias e a gente vai mostrar pra vocês. E também tem outros patrocinadores. Hoje tem a Anaboli Food, cara, que tá fazendo um diferencial muito grande. Por quê? Cara, quando você vai fazer uma dieta, eu sou empresário, eu tô o tempo todo fazendo conteúdo, produzindo vídeo, pra lá, pra cá, Balneário Camboriú, Florianópolis. Eu não tenho tempo de, cara, de fazer comida. Ou, se eu for em algum lugar, geralmente é muito difícil você ter um algo balanceado. Então, a Anaboli Food fornece as barmitas pra mim. E, cara, eu tô super satisfeito e por isso eu estou chegando no shape. Então, hoje é mais um treino aí. E no final desse treino, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o shape do pai. Lembrando que eu tenho 42 anos, rapaziada. Não é fácil. Os caras falaram que o pai apareceu os gomos. Eu, olha, vamos ver. Então, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o que tem aí na loja, rapaziada. Olha só como é que tá a loja refleta aí de nada espacial. E, cara, bota aqui de novo. Bota aqui, bota aqui. Nunca desista dos seus sonhos. Por quê? Quando eu iniciei esse projeto, muitos, tipo, falaram. Oh, tu acha que o carro premium vai dar certo? Tu acha que essa proposta aí desses valores de carro? Ah, vai, eu acho melhor você começar com uma loja menor. Cara, enfim, ouvi o meu instinto, ouvi o que Deus falou comigo em sonhos. E, cara, tá dando super certo. 2022 iniciando aí, janeiro já com aceleramento total. E bora pra mais um treino, mano? Bora, bora. Quer dar um recadinho pra galera aí? Quero falar três coisas que você mudou no seu final de ano, que é a época mais difícil pra se mudar. Primeiro, água. Você substitui os seus líquidos, praticamente todos, por água. Você diminuiu muito o seu consumo de álcool. Foi primordial. Não, eu não diminui meu consumo de álcool. Na verdade, tipo, ele não sabe, né, rapaziada? Todo mundo pensa que eu bebo álcool. Eu não bebo álcool. Eu não uso nada. O meu bagulho era energético. Agora eu tô metendo marcha, eu tô tomando cinco litros por dia. Cinco, seis litros por dia. Mas, principalmente, você falou ali, foi a dieta e, cara, a Anabolic Fusion entrou uma parceria muito legal. Agradecer aí o Anderson e a Cat por terem abraçado esse projeto aí, por terem enxergado o propósito do projeto, que é, principalmente, não só mudar o teu shape, mas fazer saúde pra ti e pros teus, que te seguem, né? Então, foi dentro da imagem, assim, de importância. E vão tá aí todo dia, metendo treino com o cara e os gomos vão aparecer quando vocês menos esperarem. Então, acompanhem bem pra vocês verem o que deve ser feito. Claro que o pai vai ter que jogar uns venenos, né, velho? Não tem mágica, velho. Não adianta. Vou jogar uns venenos na veia mesmo, tá ligado? Tem uma meritocracia. É, velho. Tipo, claro. E outra, depois dos 30 anos, a produção de testosterona, ela já não é tão... Verdade. Né? Então, tipo, rapaziada, isso tem que acontecer. Não adianta o cara falar que vai chegar num shape inexplicável sem tomar um... Nesse caso, a gente tá tendo uma orientação muito boa do Dr. Felipe, a gente, a MacMillian e a CatFold, que também foi uma parceria, assim, cara, acho que não tinha outra melhor pra gente tá fazendo junto aí. E o que a gente vai mostrar nesses próximos dias com o teu resultado é a força da união das inteligências. Então, a inteligência pro Dr. Felipe, com a tua, com o anabólico, com a Dualde, com a baseada toda aqui. E o resultado que isso vai gerar é infinito. A escalada é, mano, valei pros moleque ali. Daqui a pouco estamos vendendo em arte na loja. Lembrando que é o seguinte, o veneno que eu falo é os manipulados, é algo baseado no que, claro, o nosso corpo permite. E também a lei permite, né? Lembrando, deixando claro, senão a galera vai pensar que o cara... É, veneno é anabolizante, né? Na verdade, é os manipulados que estão me ajudando bastante. A capim, né? Um comprimidinho ali que tá ajudando bastante. Então, chega de delongue, bora pro treino! Rapaziada, quando eu iniciei, eu tava com 98,800, tá? Vou mostrar pra vocês ali, com o tênis no pé, quanto eu tô. Só pra tomar uma ideia. Olha só! Cara, quase nove quilos! Nove quilos, mano! Excelente! Nove quilos, você tá achando porra! Exatamente pra época que eu te falei no começo do vídeo ali, a época que mais promove um desequilíbrio nessa questão, você trouxe o equilíbrio, então você quebrou totalmente o padrão do que a gente geralmente vê, tá ligado? Então, parabéns aí! Da hora! Bora meter mais! Tem que ir pra esse, só! Tchau! 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 Lembrando o seguinte, a volta do treino é um pouco pesada, você começa a suar, a carga fica pesada, e assim, eu fiquei mais ou menos uns 15 dias, 18 sem treinar e o retorno é um pouco difícil esse cara tá pegando pesado hoje então bora para mais um exercício hoje a gente vai treinar costa e bíceps bíceps bora a gente vai treinar costa e bíceps bora a gente vai treinar costa e bora a gente vai treinar costa e bora a gente vai treinar costa e bora eu vou fazer umas fotos e eu vou fazer um acompanhamento contigo como se não tivesse mais ninguém acompanhando se não fosse só eu se fosse com meus outros clientes da mentoria também e eu vou acompanhar os resultados e te mostrar o quanto você está progredindo semanalmente não pelo shape mas mais carga mais qualidade mais consciência corporal pô no último treino pra hoje vocês vão ouvir muito mais então bora você me escutar mais também cuidado o que o que o que o que o que o que o 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